Bom dia, bom dia pra você, bom dia pra sua família, nós estamos começando Palavra do Cardeal. Palavra do Cardeal é o nosso encontro, o seu encontro com Dom Odilo Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Jorês, bom domingo. Obrigado, Dom Odilo, bom domingo. Que belo domingo hoje. Que belo domingo, né? Começando o advento. Então, terminamos semana passada, nós terminamos o ano litúrgico, começamos um novo ano agora, né, Dom Odilo? É, na verdade, foi o último domingo do ano litúrgico. O último domingo, exatamente. O ano litúrgico terminou mesmo ontem. Ontem? Ah, foi bom o senhor ter lembrado. A semana toda ainda era parte do tempo comum. Sei. E ontem, sábado, encerramos o tempo comum. Hoje, primeiro domingo do advento. Começamos o ano. Começamos um novo ano litúrgico. Um novo ano litúrgico. E o ano litúrgico começa justamente com esses quatro domingos de preparação para o advento, né? Aliás, preparação para o Natal, né? O advento, né? É, são um tempo litúrgico, sim, voltado para o Natal, mas que no conjunto do ano litúrgico tem o sentido de nos colocar na perspectiva da espera, da esperança. Como, de fato, é a nossa vida, é a vida cristã. Estamos a caminho, estamos à espera da realização plena daquilo que Jesus prometeu, enfim, da realização plena do reino de Deus, das promessas de Deus. Então, o advento não é só para preparar o Natal, também, mas é um tempo que nos lembra, que nos coloca nessa perspectiva que é parte da vida cristã, que é a espera, que é a preparação, que é ir ao encontro, é acolher o Deus que vem. É isso que o evangelho hoje fala. Olha que interessante. A gente sempre comenta, o Dom Dílio sempre traz para a gente uma reflexão do evangelho. O evangelho que hoje nós celebramos, que nós vamos refletir nas missas, Mateus 24, 37 a 44. Ficai atentos e preparados. Isso que o senhor acabou de falar, né? Essa vigilância, né? Já o primeiro domingo do advento nos coloca nessa perspectiva. Ficai atentos e preparados. Isso, em relação ao Natal, não teria muito sentido, porque o Natal já aconteceu. O filho do homem já veio, já nasceu. O Salvador já nasceu. Nós lembramos o seu nascimento. Mas agora, nós estamos nos colocando na perspectiva da segunda vinda. É o que a igreja diz. De novo, há de vir a julgar os vivos e os mortos. É verdade. Aquilo que nós dizemos no creio. E por isso, a liturgia, já desde o primeiro domingo do advento, nos diz, olha, não se distraiam, não se esqueçam, estai atentos, ficai atentos, porque a hora que menos pensais, o filho do homem virá. Claro que esta segunda vinda de Jesus Cristo, como a igreja crê, ela não acontecerá simplesmente no fim dos tempos, mas para cada um acontece quando chega a hora de morrer. Dom Dilo, essa vigilância, a gente fala da vigilância, não é uma maneira de Deus estar à espreita, como se fosse para nos pegar em alguma coisa, né? Não, vigilância não é de Deus, é nossa. Ah, então, então, é vigilância de Deus. Ficai atentos e vigilantes. Nós é que dizemos ficar vigilantes. A palavra vigilantes em latim significa ficar acordados. Acordado, né? Quem está em vigília está acordado, né? É, ficar acordados. Nós dizemos o vigia, aquele que durante a noite fica atento, fica acordado. Então, ficar vigilantes significa que nós fiquemos acordados. Não é para não dormir, dorme sim, mas ficar vigilantes na vida é para a gente não se deixar entorpecer pelas muitas atividades da vida, deixar distrair, perder o rumo. Vigilantes é manter clara a consciência, o discernimento, a decisão sobre o que se deve fazer na vida. É, então, eu vou aproveitar e vou trazer um assunto. A questão de não perder o foco, não perder o rumo, nós começamos já a preparar o Natal a partir de hoje, ou seja, mas a gente viu um monte de enfeite, um monte de preparação na cidade toda há muito tempo antes, mas com foco diferente, né? O Natal, parece que o Natal no mundo caminha de um jeito, o Natal na igreja caminha de outro, né? Eu diria que tudo isso pode ajudar na preparação da festa do Natal, mas também pode distrair. E, portanto, pode, se a gente não está atento, fazer exatamente o contrário daquilo que o Evangelho nos diz, ficar atentos e vigilantes, porque, de repente, se monta a festa num lugar diferente daquele que é o verdadeiro, ou seja, um Natal diferente sem Jesus, um Natal diferente sem Deus, um Natal diferente sem levar em conta aquela dimensão fundamental que é próprio do Natal cristão, que é comemorar o nascimento de Jesus, é se colocar na perspectiva da acolhida do Deus que vem, né? É abrir as portas, abrir o coração para não deixá-lo fora e nós continuamos a nossa vida como se não tivéssemos nada a ver com ele. O Natal não é só uma celebração para ser feita no dia 24 para o dia 25, mas o Natal a gente começa a já viver, a gente estava conversando antes, o senhor até chamava a atenção da novena de Natal. A novena de Natal, ela já deve ser a grande preparação, a grande celebração também do Natal, né? É, a novena de Natal é uma bela iniciativa que vem de muitos anos, mas que é muito aconselhada para as famílias, para os vizinhos, formem grupos de novena. Fazendo a novena, se preparam para o Natal também a perspectiva das orientações da igreja que ajuda, que nos ajuda a não perder o foco, a manter atentos, vigilantes os nossos olhos e o nosso coração para aquilo que o Natal de fato significa. Bom dia, semana passada a gente terminou, como disse, tivemos o último domingo e nós começamos já essa preparação para o Natal e uma das formas concretas da gente preparar o Natal, assim como na campanha da fraternidade, é esse gesto concreto de solidariedade. A gente sempre faz a novena, aliás, desculpa, a campanha para a evangelização, né? Fazemos essas duas grandes campanhas de solidariedade no advento e também na quaresma. Agora nós temos já essa campanha da evangelização também. Durante o advento, já começando no domingo de Cristo Rei, nós fazemos a campanha para a evangelização, que tem o objetivo de nos ajudar a tomar consciência de que hoje cabe a nós anunciar o evangelho, anunciar a boa nova da salvação que veio com Jesus Cristo e para que isto não fique escondido, não fique esquecido e chegue a todos. Somos nós os mensageiros da boa nova do Natal. Por outro lado, a campanha se faz também para recolher fundos para que a igreja, nas dioceses, em âmbito nacional, possa apoiar as iniciativas de evangelização, formação de pessoas, sobretudo, para ajudar o trabalho de evangelização. Então, desde domingo passado, domingo de Cristo Rei, nós já estamos em campanha para a evangelização. A conclusão é no terceiro domingo, terceiro domingo do advento, quando então também se faz a coleta, o gesto concreto de apoio à evangelização. É interessante que toda a família se organize para isso, né? Durante esse tempo, a família se ajuntando, contribuindo para no terceiro domingo a gente apresentar isso. É uma iniciativa bem interessante que a gente sabe de famílias que durante estas semanas da campanha tem um envelopinho ou tem um cofrinho e cada dia, ou, né, todos, as crianças também, colocam alguma coisa de parte, um envelopinho. No fim, no terceiro domingo do advento, levam isso como fruto da sua participação na campanha. Que beleza. No dia a gente está terminando, queria que o senhor nos dê essa benção, então, encerrando o programa. Pois é, com muito prazer e eu desejo que todos vocês que nos ouvem e nos acompanham todo domingo tenham, primeiramente, um feliz domingo. É um feliz tempo de advento. Advento é um tempo bonito, um tempo alegre, um tempo de feliz espera e, ao mesmo tempo, é um tempo de purificação, um tempo de penitência, um tempo de preparação. Nós ouvimos os apelos, justamente, como hoje, do Evangelho, que é preparai-vos, estai atentos, estai vigilantes. Então, o tempo do advento também nos ajuda a que a gente, digamos assim, se coloque no compasso dessa espera, sem se distrair, porque o tempo passa, isso nós vamos ouvir também de São Paulo, o tempo passa depressa. Não percamos tempo com distrações, com aquilo que nos pode desviar do caminho ou desviar do nosso foco. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Legenda Adriana Zanotto